Voltamos a apresentar Bandeirada Vamos voltando aqui para o Bandeirada, eu estava lembrando uma história aqui É, quando eu estava vendo aqueles nomes polonês, dos outros polonês que eu estava me enrolando aqui no sexta marcha Uma vez um polonês foi fazer o exame de vista, né? Aí ele, o cara, o doutor lá, ele mostrou lá as letrinhas lá, né? E aí, você consegue ler o que está escrito? Eu lê? Eu conheço esse cara! De, pela raiva devia estar devendo Não, o pior nem isso, o pior é que assim, apareceu no Facebook, depois do Facebook comentando O cara da piada, o cara que tem o nome que aparece na piada falando Eu não consigo entender a graça disso É O cara é o nome da piada, tipo assim, é um desses nomes bizarros que tem aqui Qualquer semelhança não é mera coincidência Exatamente, depois o nego fala que é implicância, mas não é Então eu vou falar o seguinte, vamos para o momento que eu vou ter que pular o piloto Desculpem a produção, mas deu memes aqui, então vamos para os momentos clássicos Porque é um momento clássico que eu não queria ter que fazer, né? Dada Momentos clássicos As histórias inesquecíveis do esporte a motor É, é porque o seguinte, cara, é momentos clássicos É, a gente percebeu hoje na corrida da Stock Car, né? Nessa semana Que o Barrichello venceu a corrida 2 da Stock No mesmo dia ou numa semana, né? Numa semana Mesmo dia No mesmo dia Ah é, a corrida da Stock foi no... Não Então, no mesmo dia Não, 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 não Mesmo dia não, a corrida foi no dia 15, domingo O momento de hoje aconteceu no dia 13 Ah é, a corrida foi no dia 13 Então, mesma semana Mesma semana Na mesma semana em que se completaram 10 anos Da última vez que um piloto brasileiro venceu na Fórmula 1 Né? Que foi a vitória do Barrichello no grande prêmio da Itália, em Monza Né? E mais uma dobradinha da Brown Isso foi até uma coisa muito maior, Eric Foi a última vitória do Rubinho Lógico, né? E foi o último pódio dele Na categoria Ele ainda Daquele Terminou aquele ano Não é o último pódio Não é o último Vamos conferir Lá vou eu procurar Mas acho que... Não, vai falando, vai falando Eu acho que o pessoal errou Feiamente Porque eu creio que o Rubinho subiu no pódio em Abu Dhabi Não Não, não subiu Ficou em quarto Ficou em quarto O Vah é O Vettel venceu de longe Tá certo Pois é Ele não subiu mais no pódio naquele ano Não, nunca mais E depois não subiria mais no pódio A gente nunca ia imaginar também uma coisa Bom, a gente não ia imaginar o Rubinho subindo no pódio no ano Quem dirá Né? Foi o último pódio BR? Não, né? Não, o Massa subiu no pódio em 2010 Ah, é? Sem pecado a lonça, né? Não, aliás, ele subiu no pódio Não, o Massa, o último pódio dele foi em... Vamos procurar o Massa Não, volta pra cá 2016 ou 7 Não, volta pra cá Volta pra cá Volta pra cá Voltando pra 2009 É É que bosta Ô... Eric Ah Faz tempo de lembrar dessa prova, viu? Foi uma corrida legal Foi uma corrida bacana Rubinho largou em quinto Junto com o Ubuntu em sexto Porque a Brown já não tinha mais o melhor carro até então Né? Ou a... As equipes 2009 foi um ano engraçado em tudo, Eric No Campeonato Brasileiro foi engraçado Na Copa do Brasil foi engraçado Foi engraçado na MotoGP Apesar de ter sido o mesmo fim Mas foi bacana Foi esquisito no Carnaval E foi esquisito na Fórmula 1 Porque ninguém imaginava aquele carro branco Sem patrocínio nenhum Só com aquele marcatexto do lado Ganhando o campeonato Né? Tudo aquilo que a gente já falou da Brown E não vamos ficar repetindo Só que chegou no meio da temporada As outras equipes descobriram O macete do difusor duplo E começaram a evoluir Claro que a Brown já estava a um quilômetro de distância do povo Ninguém conseguiu chegar pra... Pra fazer frente no campeonato Mas fez frente nas corridas Tanto que a Brown Daí pro fim não ganhou mais nenhuma corrida E a McLaren cresceu Correu com o regulamento debaixo do braço Foi, a McLaren cresceu A Ferrari E começou a evoluir Principalmente com o Massa O Massa começou a evoluir muito no campeonato Até tomar a mola na cabeça E sofrer o acidente E o Raikkonen começou a se destacar muito Foi uma das temporadas essas Que teve maior quantidade de equipes em sendo E maior quantidade de equipes subindo no pódio Eu acho que só se compara aos anos 80 Essa temporada de 2009 A McLaren começou... No ano de curiosidade Oi? No ano de curiosidade Nessa prova também Foi o último pódio de Kimi Raikkonen Pela Ferrari Até a volta dele Até a volta dele Sim Porque... E também foi o último da Ferrari Naquele mesmo ano Não, desculpa O Carlos não foi não O Raikkonen ganhou corrida Pro final do ano ainda Ele venceu na Bélgica Não Ele não venceu em Singapura 2009 não Não, 2009 não Ele venceu na Bélgica Não 2009 foi o último pódio dele Ah é Nossa, sim O último da Ferrari Nessa corrida inclusive Nessa temporada É, foi nessa prova Sim Quem venceu em Singapura foi o Hamilton Viajei, desculpa É uma prova histórica também Pra Force India Barra Racing Point Porque foi A primeira melhor volta da equipe Sim, o Sútil O Sútil O Sútil O Idem Sútil largou em segundo Nessa corrida Adrian Sútil Sim, segundo Aliás, lembrando que a... Esse ano de 2009 Foi o ano onde deflagrou O Singapura Gate Foi o ano onde o Fisichella Foi pódio na última corrida Na Bélgica E aí foram pra Itália Né Fisichella realizando o som De criança dele De pilotar na Ferrari E se ferrando lindamente É, mas realizou o sonho Mas ele foi melhor que o Badoer Né Vamos dar um novo Badoer, pelo amor de Deus É, mas melhor que o Badoer Qualquer um, né O Carlos Acho que até a minha sogra Que eu conseguia ser melhor Que o Badoer Com todo o respeito Eu acho que até a minha avó Quando era viva Usava andador Fui faltando três dedos do pé Romain Grosjean Correndo Era a segunda prova dele Ele foi mal pra burro Naquele Novidade Naquela estreia dele Do nada Alonso Foi a estreia de Vita Antônio Liuzi Estreia, reestreia, né É, a volta Ele entrou no lugar Do Fisichella Que foi pra Ferrari Liuzi Que acabou abandonando Aquela prova Aliás, tivemos Cinco abandonos Tivemos o Liuzi O Alguer Soare O Kubica O Weber E o Hamilton Acabou abandonando A prova também Hamilton faltando Uma volta Abandonando Ah, bate Nossa, aquilo foi bizarro Foi, né Ele rodou sozinho Foi a última vitória Na prova A Toyota ainda corria Na Fórmula 1 Oi? A Toyota A Toyota A Toyota Aliás, esse ano A Toyota com o Glock E o Arnold Trulli Foi o último ano, né Da Renault Com uma equipe Que depois entrou Aquele conglomerado feio A Toyota Foi o último ano também Foi o último ano Da BMW Da BMW Que no ano seguinte Viraria BMW Sauber Ferrari Por causa de nomes E Foi o Bom A melhor Né Primeira Melhor volta Do Sútil E da Focinha E a primeira E a única vez Que o Sútil Pontuou Naquele ano Foram 32 corridas De jejum E bom É triste Saber, né Eric Que a gente Vai 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 Esse jejum Não vai ter fim Tão cedo Pois é É um troço Não, e assim E aquela E aquela Foi a A centésima Primeira A centésima Primeira vitória De um piloto brasileiro Na Fórmula 1 Sim, a centésima Tinha sido Inclusive Com o Rubinho Do GP da Europa Em Valência Só que ali Quer dizer É uma marca Foi um ano Que o Brasil Fez uma marca histórica Né Que 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 foi As 100 vitórias Né No caso Fez Fez 101 Né E aí Bom Memes O Brasil É um dos 5 países Acho que nem 5 Acho que não chega a 5 De países Que tem Mais de 100 vitórias Só a Grã-Bretanha E a Alemanha Tá na nossa frente Agora Agora eu vou ter que verificar Mas é um troço Deixa eu pensar Que sim Se não me engano A Alemanha e a Grã-Bretanha Só Somados Escócia Com o Sturt A França Não chega A França não Porque Prost tem 51 E o resto é resto A Itália muito menos O resto é resto Minguando Tipo Quem deve ter mais vitória Além do Prost Deve ter meia dúzia E olha lá Aqui Achei Vamos lá A saber Grã-Bretanha Rede Globo Que tem maneira De você botar Inglaterra E Escócia E separado Pra poder Diminuir O vexame Não Grã-Bretanha Tá 285 Alemanha Até porque o país Enquanto a Escócia Não se separar Do Reino Unido Ainda é pra contar junto Não Enquanto não rolar O Brexit Não O Brexit Não tem nada a ver E a Escócia Só compete individualmente Na Copa do Mundo No futebol Não Mas se existe esse papo A Escócia pode sim Separar do Reino Unido Aí eu não tô sabendo E eu não entendo E vamos lá A saber Reino Unido Grã-Bretanha É Enfim Reino Unido 285 Alemanha 178 Brasil 101 Né Com 6 pilotos diferentes É Nunca é demais Outra coisa que vai até mencionar O Brasil O Brasil venceu 101 corridas Com 6 Pilotos Diferentes Com Senna Piquet Emerson Barrichello Massa E o E o Patti E você falou Você falou da França França tem Foi o que você falou Tem 79 só 51 do Prost E o resto é o resto É o resto Quem tem mais Deve ter meia dúzia 7 vitórias Deve ser o Lafitte Deve ser o Arnul da vida Deve ser o segundo Maior vencedor Deve ser o Não O O Lafitte O Lafitte Errou Foi o Arnul Com 7 O Arnul teve 7 Tá vendo O Lafitte tem 6 Só pra situação Dá totalmente inútil Aqui Abaixa do Brasil Quem vem De curiosidade Vamos lá então Vamos lá então Todos foram pilotos De 22 países Que já venceram Na Fórmula 1 Só acelera Pelo amor de Deus Na ordem Na ordem Então Reino Unido Grã-Bretanha Alemanha Brasil França Finlândia Itália Austrália Áustria Argentina Estados Unidos Espanha Canadá Detalhe Espanha Só com Alonso Canadá Suécia Nova Zelândia Bélgica África do Sul Ou melhor George Schechter Suíça Colômbia Ou melhor Aí vem Aí vem só os pilotos De um país só Colômbia Com Montoya Holanda Com Verstappen Países baixos Enfim México Com Pedro Rodrigues Mônaco Com Charles Leclerc Polônia Com Robert Kubits Aí Venezuela Com Pastor Maldonado São 22 É 22 Não O cabeça 23 É porque Tá a posição 22 Aqui no final São 23 É 23 países Que aparecem Né Que já tiveram O hino nacional Tocado no pódio Da Fórmula 1 É gente pra caramba E E o Brasil Aparece Na terceira posição Com 101 Sendo a última Mas a última Só em 2009 Quer dizer 10 anos E contando Ia falar isso E contando Eric E contando Vamos contar Pro resto Nossas vidas Desnecessário Vamos começar O circo dos horrores Vamos né Vamos começar O show De horrores Vai Começa Essa bagaça O pior do fim De semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Vamos lá então Pro Robert Kubitson Teve uma batida Que eu vi Na classificação Da truck Que o maluco Buterou o carro E o muro Do pit lane Jesse Rouge Não deu nada Teve essa E teve a do Thiago Monteiro Na prova 3 No WTCR Uma panca no muro 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 de concreto mesmo Mas ele saiu andando Ufa Vamos lá então O profeio fala muito Definitivamente Além do Bernie Não E já é o primeiro zero Porque o O Bernie Eckstrom Ele resolveu reclamar Que a Fórmula Não tá com o corrido demais Sabe por que ele tá reclamando? É porque o dinheiro Não tá entrando no bolso dele Porque ele chegou E criou Não sei quantos mil corridas Aliás Outra coisa que eu ia mencionar Ele fez questão De criar corridas No Enfim Em Praças Tradicionalíssimas Do esporte motor Como Bahrein China Azerbaijão É Abu Dhabi Índia Índia Coreia do Sul E aí o pessoal Ficou E ele ficou todo espantado Quando ele viu Que a milésima corrida Da Fórmula 1 Foi na China Que ele criou Ok E agora E agora vem falar Que é um exagero A Fórmula 1 Ter 20 e tantas etapas Eu preferia que se fosse 16 É claro O dinheiro não tá entrando No teu bolso Né o velho desgraçado Cala a boca Ele tem que aparecer Ele tem que aparecer De algum jeito Né Eric Ah tem que aparecer É a fala Eric Antes de você passar O outro zero Deixa eu só passar O fala muito Pra mim vai ser Pro Atila Abreu Porque num incidente Tosco Com o Felipe La Pena Nos treinos A estocar Que acho que o pessoal Esqueceu de dar bandeirada E o La Pena Foi pra volta rápida Oba Tô em volta rápida Ele viu o Atila Abreu Devagar Ele foi passar do lado Deu um toquinho de nada O Atila Abreu Fez um xerique Saiu do carro Xingando Que era porrada Foi pros comissários Que era punição O La Pena falou Mas não foi nada O que aconteceu Eu acho que ele tava perturbado E não é do Atila Abreu Fazer uma coisa dessas Ele chega Ele conversa Ele é um cara calmíssimo Vai conversar Eu acho que ele tretou Com a Renata Fan Ela deve ter dormido De calça jeans Não Aí eu quero mencionar O seguinte Eu acho que ele Eu acho que ele Ele esqueceu Que Que a sua cara Que tem porrada Nos Estados Unidos Não é que no Brasil É não Foi algo que não combina Com o perfil Do Atila Abreu Por isso que ele Entra no troféu hoje Então tá então Vamos lá então Além do zero Pra Fox Sports Que fez o grande favor De exibir Campeonato Argentino No lugar No lugar da NASCAR Cara pior ainda Foi eles terem botado O WTCR em VT Sendo que a corrida Foi de madrugada Aí não dá né Dava pra ter feito A transmissão ao vivo Do WTCR Se não tinha Narrador Pra narrar Depois a sequência Por causa de escala De horário Eu fico quieto Eu juro Eu fico quieto Eu trabalho em emissor Eu sei como é Escala de horário Às vezes Se foi por causa disso Eu perdoo Mas se foi por qualquer outro Aí é o famoso desconto Concedido Exatamente Mas a NASCAR Foi imperdoável E fora que o seguinte Falaram horrores Nas redes sociais Xingaram muito No Twitter Literalmente Vamos lá Rodrigo Dá sequência Tem mais? Bom, então vou rapidinho Porque o tempo Tá acabando Vamos lá Zero pra Diego Logano Que reclama demais Mas apronta de muito Normal É o típico As pessoas Isso é normal Pessoas que reclamam Elas geralmente Reclamam de alguma atitude Nos outros E faz pior E nota zero Pro Super Cars Pô Rodrigo Pro Super Cars Sim, pro Super Cars Austrália Que mudou a ordem Das provas E achei Tosquíssimo Porque sempre foi tradição Começar em Sandal Com a Sandal 500 Depois ir pra Bathurst 1000 E acabar no clima de festa Em Surfers Paradise Pra depois ir pra aventura Na Nova Zelândia E retornar pra decisão Do campeonato Perdeu o charme Mudando a ordem Das provas Na minha opinião Sandal não tem O mesmo charme De Bathurst E de Surfers Paradise E na boa Nunca vai ter Então já começa Por aí Então vamos lá Carlos Zero pra Clint Boyer Por Pelo desempenho Pífio Nessa prova De Las Vegas Pô O cara largar De pole Terminar em Trigésimo Lá vai pedrado Amiguinho Roubou vaga De De outro piloto Por quê? Fica difícil Hein? Tudo bem Você manda bem Richmond Mas amiguinho Você vai ter que ver Só detalhe É vencer ou vencer Você acha que você consegue? Boa sorte Tenta aí Esse é meu único zero Então Fechou né Então vamos pro 10 Vamos embora então Bora Começa aí Carlos Tá bom Vamos lá 10 pra Martin Truex Jr Pela excelente prova 10 pra Mark Marques Também Pelo Pelo Pela dominância Tudo bem Ficou até a última volta Ali em segundo Mas foi de forma tática Só pra ver como é que o Quartararo Fazia pra poder conquistar a vitória E fora do esporte a motor 10 pra Pro Burger King Da Argentina Aí você vai falar Ah mas por quê Carlos? O Burger King No final de agosto Quando tem o Mac O Mac Dia Feliz Onde toda a venda de Big Mac É Pra Obras de caridade Que o McDonald's faz Nesse dia O Burger King Da Argentina Não vendeu Nenhum O Whopper Todos os Burger King Da Argentina Estavam proibidos De vender E quem pedisse Eles falavam Ó Não tamo vendendo Vai no McDonald's E compra um Big Mac Pra poder ajudar A causa Legal né Exato Você sabe por que Que eu não vou dar 10 Pra isso Por quê? Porque é tipo Mulher de malandro Quando eles pedem Alguma coisa do McDonald's O McDonald's Não faz campanha Com ninguém Não ajuda ninguém E não quer saber De ninguém E os outros Ainda fica insistindo Em fazer campanha Junto com o McDonald's Só por isso Ah cara Mas é assim A atitude deles É assim Tipo A gente tá disputando Tá Mas meu Se é por uma causa nobre Por que não ajudar? Ok né Deixa quieto Né? Rodrigo Digue Não Digue você Tem o Bom Eu ia falar do Mark Marques O Carlos já falou Então meu 10 é pra Lincoln Coe Que em casa Correu Ganhou Fez mais pontos Duas vitórias Pódio Ah mas eles recebem mais dinheiro A equipe Porque é proibido A equipe de fábrica No WTCR Né? Só que A Cian Que é a equipe Do Ivan Miller E do Elatier E do Ted Bjork E do Andy Prio Ela é a equipe oficial Do grupo Dili Sempre foi Mas é uma equipe Independente Vamos dizer assim Mas é a equipe É a menina dos olhos O WTCR Que se vire pra resolver Eles foram com a faca nos dentes E deram show Estão de parabéns E fechando aqui O nosso quarto Ah outra passagem Não Também 10 pra 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 jogada Que fizeram A Shell E a Prat Ah Sensacional Essa foi brilhante Sim Legal também Um correndo com o capô do outro Com o capô do outro Assim referente ao dia Do transplante de órgãos Agora Agora vem a pergunta Agora vem a pergunta Que vale o melhor de reage É porque É porque o chassi É o mesmo pra todo mundo Se o chassi fosse diferente Será que ia rolar? Ah de alguma forma Eles fariam alguma coisa Trocar porta Ah Qualquer coisa É Memes né É A estoca é legal Por causa dessas campanhas Extra pista É bacana pra caramba Vamos lá então Tem Ultrapassagem Claro Eu tenho que falar Da ultrapassagem Do Jancal Vernais Fala Vou eu Rodrigo fanático Pelo Mundial de Turismo Sou mesmo A gente tem um monte De ouvinte Que é fanático Eu não pego Não tem nada Não mas Eu tenho que os ouvintes Ah o Rodrigo só falou Do WTCR Sim Eu sou apaixonado Ué tem o pessoal Que reclama que a gente Não fala de NASCAR Pois é E é o que a gente mais faz Falar de NASCAR 36 semanas Falando de NASCAR É A ultrapassagem Do Jancal Vernais Sobre o atirar Tati Porque o Tati Foi batendo No Jancal Vernais Foi dando aqueles Totózinho Alá de Oi Logano Sabe Na reta inteira O Jancal Vernais Aé Tia quieto O Tati foi tentar Ultrapassagem Claro que ele deixou Pra frear no Deus me livre Perdeu a ponto O Jancal Vernais Calmamente Foi Contornou o S Passou na frente E mandou um tchauzinho Trouxa O Tchauzinho Foi o melhor de tudo Ele deu um tchauzinho Tchau Vai Dá totó aí Trouxa Passa aí Passa amanhã Vambora Vambora Produção Vamos fazer Uma zoeira aqui Antes Só pra gente poder Encerrar com Um pouquinho mais de estilo Seguinte Além daquela treta Que o pessoal Fica falando Que a gente Não valoriza NASCAR Não sei o que lá Só de zoeira Bora encerrar com a vinheta Do playoff Só de zoeira É só pela zoeira Porque a gente Toca a vinheta A NASCAR tem Dois vinhetas Por ano Tá Uma vinheta Pra temporada regular Uma vinheta Pra NASCAR Tá Que essa Tô tocando nem agora Não tô ouvindo Mas tô tocando Caguei Vamos lá Semana que vem Momento histórico Claro Mas Calendário Tem a decisão Na Fórmula Indy Em Laguna Seca Tem a etapa De Ritmon Pela Cup Pela Xfinity Da NASCAR Tem a Grancha De Singapura Em Marina Bay Tem a etapa De Aragón Da MotoGP Com a Moto2 e 3 Também Tem os cachorros Do Carlos Latindo Tem a Eurofórmula Open Em Barcelona Tem a decisão Da A Laguna Seca Com a decisão Da Indy toda Com a Indy Lights A Promasa E a O SF2000 Tem a etapa ProMasda Modo de dizer É Que bronca Na produção É Pro2000 É Pro2000 Tá ProMasda Aqui A Europa Aleman Series Spa A Super GT Em Sugo No Japão O GT Open Barcelona Blank Pain World Challenge Em Alcat Lake A Porsche GT3 Interlagos Turismo Carreteira Em Paraná Na Argentina A NASCARERO E Hockenheim A Superbike Brasil Em Goiânia Né E Tem O Banderola Gente 300 edições Quem diria Que a gente fosse chegar Hein Mas é isso aí É um assunto Pra semana que vem Né Rodrigo Vambora É isso aí Erick Grande abraço pra você Grande abraço a todo mundo Quero encerrar o programa de hoje Fazendo Só um Pequeno comentário O Xará Parabéns por tudo que você fez Pelo surto olímpico Junto com o Marcos O Felipe E o Regis É Teu nome nunca vai ser em vão E Aí de cima Abençoa essa Esse pessoal todo Porque você foi um dos principais Responsáveis por transformar Um simples blog Num dos sites Sobre esportes olímpicos Mais conhecidos Do mundo todo Descanse em paz E Até um dia Pois é né É o Rodrigo Huck né Isso Rodrigo Huck A mente perversa Por trás do Do surto olímpico Programa que fez parte Durante um bom tempo Da grade Também da rádio Show do esporte Carlos Vambora Bora então Eric Abraço pra você Abraço Rodrigo Obrigado mais uma vez A todos que nos ouvem Semana que vem Continuem com a gente 300 programas Não é coisa Não é pra qualquer um não É isso aí Molecada Então Acabou né Acabou Vamos Fechar aqui Não Não é quem vai pagar a conta não Então deixa pra lá Vambora Semana que vem A gente tá aqui de novo Pro Bandeirada Número 300 Mande suas mensagens Pra nossas redes sociais E pro whatsapp Pra gente poder Zoar vocês de volta Obrigado pessoal Tchau Até a próxima semana Bampeirada Bampeirada Bampeirada